Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Resolvi fazer esse vídeo rapidinho Porque estava aqui mexendo no meu Ubuntu Numa boa, quando de repente apareceu uma atualização do sistema E nessa atualização veio o Firefox 29 Com a interface Austra, que é uma interface remodelada Um pouco mais limpa e tudo mais, como vocês podem ver aqui É uma interface que muitos usuários estavam esperando Então eu vou dar uma volta com vocês aqui pelo Firefox Vamos dar uma olhada no que mudou Eu já tinha usado essa versão Australis do Firefox Numa versão Alpha ou Beta, se eu não me engano, no navegador Enfim, era o repositório Nightly, a versão instável E agora nós vamos dar uma olhada no que temos na versão estável Bom, logo de cara, pelo que vocês podem ver Ele está um pouco parecido com o Google Chrome Se nós formos observar Está uma interface um pouco mais clean As bordas mais arredondadas aqui na parte das abas Particularmente, não sei como é que ele fica em outras distribuições Ou no Windows, no Mac Mas no Ubuntu ficou muito bem ajustado A cor ficou muito legal, ficou combinando Duas abas aqui abertas São contornos mais arredondados Como vocês podem ver Aqui houve um grande murmurinho Que a Mozilla estava pretendendo colocar anúncios Esses quadrados aqui E por enquanto não veio Pelo menos está aqui só os sites mais visitados Ou pelo menos porque ele importou os dados que tinham na versão anterior Do meu Firefox, eu não sei dizer Mas era para ter propagandas Aqui era possível que tivesse Mas não teve Ou pelo menos aqui não apareceu E a maior mudança Eu acho que é aqui Nesse ícone Que inclusive é igual ao do Chrome Onde eles colocaram Todos os principais atalhos De uma maneira bem acessível Então histórico Tela cheia Janela anônima Abrir nova janela E complementos Instalar complementos Configurar o navegador por aqui E uma outra coisa que eu achei legal Que eles colocaram Foi a entrar no Sync Que é a sincronização do Firefox Igual tem no Google Chrome Poucas pessoas sabem Que o Firefox possui essa opção Porque eles deixavam meio escondido Quem sabe agora o pessoal comece a usar mais Pelo menos das pessoas que eu conheço Para quem não sabe Eu dou aula de informática Para muitas pessoas Muitas crianças, adolescentes E eles conhecem esse recurso do Chrome Mas não conheciam no Firefox Porque era uma coisa que ficava um pouco mais escondida Agora com ele aqui Quem sabe o pessoal comece a utilizar mais Porque é uma ferramenta muito legal Que sincroniza os seus favoritos E complementos Enfim Todo o seu perfil do Firefox E outra coisa que mudou no próprio menu Aqui é a opção de personalizar Se eu clicar aqui Isso aqui eu achei incrível Cara, dá para mudar totalmente a interface do navegador Eu posso modificar aqui o local Onde é colocado os ícones Como eu posso colocar mais coisas E posso tirar também as coisas Se eu não quiser Isso aqui eu achei simplesmente incrível E eu posso também modificar Onde vão ficar por exemplo Essa barra aqui Se eu quiser colocar lá para cá Por exemplo, eu posso colocar Se eu quiser colocar o ícone do Home para cá Eu posso colocar Esse tipo de personalização Eu achei simplesmente magnífico Uma sacada e tanto da Mozilla Que está sempre inovando aí Passou algumas versões do Firefox Com menos inovação Mas agora chegou aí para a alegria dos usuários Uma outra coisa que mudou rapidinho No mesmo menu Existe o botão de fechar do Firefox Se eu clicar aqui ele vai fechar Olha aí Fechado Mais uma vez eu vou abrir aqui Para mostrar para vocês Firefox número 29 Não precisa instalar PPA Ele deve vir na atualização do Ubuntu Se é que já não veio para vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acharam a nova versão Esse aqui só foi um videozinho rápido Para dar uma checada no Firefox Para mostrar para vocês como ele está Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau É muito, muito bonito Esse game aqui Ele está com o gráfico no máximo possível E aí eu acho que está me ensinando a jogar ainda Espaço Aqui eu posso subir Opa Subindo aqui E aí Obrigado.